Como se eu não tivesse já muitas leituras para fazer, já me comprometi com outras leituras, eu estou vindo aqui pedir para você me ajudar a escolher uma das minhas leituras de fevereiro. Bora? Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. Eu sou jornalista, sou pós-graduada em Comunicação e Política e sou bibliófila. Então, gente, aqui nesse canal vocês vão encontrar muitas coisas relacionadas à literatura, às minhas experiências de leituras e também alguma coisa de Inglaterra, vocês vão ver por aqui, tá? Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e me acompanhe, tá? Esse vídeo, gente, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários o livro que você escolhe, né, dentro dessa seleção de livros que eu vou apresentar para vocês. São cinco livros que eu escolhi, cinco livros que eu quero ler, já tem livro aqui que eu quero ler já há bastante tempo. Então, eu resolvi deixar aqui vocês me ajudarem pelos comentários a escolher um dos livros que eu vou ler em fevereiro, tá? Então, eu vou mostrando para vocês, vou falar um pouquinho do livro, assim, tem livro que eu não sei muito do que se trata, mas vou falar um pouquinho e vocês me ajudam, então, a escolher essa leitura. Bom, bora lá, então. O primeiro deles está na minha lista, assim, está na minha estante já há bastante tempo. Eu quero ler esse livro. É um clássico, ele foi escrito em 1944, a primeira edição dele, e tem adaptação também de filme, se não me engano, ela é de 1992, já é um filme bastante antigo, e é um livro que eu quero muito, muito, muito ler há muito tempo. Eu estou falando de Tomates Verdes Fritos, o café da parada do apito. Eu vou ler aqui atrás só um pouquinho para vocês verem mais ou menos do que se trata, tá? Tomates Verdes Fritos é uma obra-prima que encantou várias gerações graças ao filme homônimo no início dos anos 90, esse filme que eu falei com vocês. Combinando humor irresistível a uma narrativa comovente, Fanny Flagg conta a história do café da parada do apito, localizado num vilarejo isolado do Alabama. Inaugurado pelo singular casal formado por Ruth, doce e reservada, e Id, ousada e libertária, o café é o ponto de encontro para os tipos humanos mais diversos e improváveis. sonhadores extravagantes, bandidos insólitos, sem tetos vítimas da depressão. Crônica de nostalgia e doçura, Tomates Verdes Fritos é uma deliciosa narrativa de amor, alegria e força que não nos deixa esquecer o maior segredo da vida, a amizade. Já fiquei louca, né, para ler, assim, essa breve sinopse que tem aqui atrás do livro, já me deixou com muita vontade de ler esse livro, eu já li essa sinopse várias vezes, deixei aí na estante, não sei por que eu não li ainda, então aqui, esse é a primeira opção para vocês me ajudarem a escolher, tá? O outro livro é da Isabel Allende, é um que eu tenho aqui na minha estante, que chama Muito Além do Inverno. Eu li Isabel Allende, tive o primeiro contato com a autora em dezembro do ano passado, né, em leitura conjunta pelo Clube A Leitura Cura, nós lemos Longa Pétala de Mar, e eu simplesmente amei o jeito de escrever, a narrativa, a maneira como ela constrói os personagens, assim, foi muito, foi uma experiência incrível, então, essa segunda opção da Isabel Allende para vocês me ajudarem, tá? Deixe nos comentários para mim. Eu vou ler só um trechinho aqui para ver se vocês, para não ficar injusto, né, que eu li o primeiro, vou ler esse aqui também. O amanhecer do sábado, a tormenta havia passado, deixando Brooklyn meio afundado na neve. Richard acordou com a má impressão de ter ofendido Lúcia na noite anterior, ao desprezar friamente seus temores. Seria agradável estar ao seu lado, enquanto lá fora, o vento e a neve açoitavam a casa. Por que a cortara secamente? Temia cair na armadilha da paixão. Uma armadilha que evitara durante 25 anos. Não se perguntava por que evitava o amor, já que a resposta era óbvia, era sua eterna penitência. Também é outro que, assim, já me envolveu, já fiquei com vontade. Bom, a terceira opção é A Pérola que Rompeu a Concha, é um livro da Nádia Rashmi, que é o mesmo da Lua no Céu de Cabu. Também é um livro que eu quero muito ler, é um livro também que eu acredito que seja muito triste, mas que eu adoro a autora, né? Então, assim, eu quero muito ler esse livro, já tá na minha estante há algum tempinho também. Vou ler aqui atrás um pouquinho pra vocês. Filhas de um viciado em ópio, Rahima e suas irmãs raramente saem de casa ou vão à escola em meio ao governo opressor do Talibã. Sua única esperança é o antigo costume afegão do Baixa Poche, que permite à jovem Rahima vestir-se e ser tratada como um garoto até chegar à puberdade ao período de se casar. Como menino, ela poderá frequentar a escola, ir ao mercado, correr pelas ruas e até sustentar a casa, experimentando um tipo de liberdade antes inimaginável e que vai transformá-la para sempre. Contudo, Rahima não é a primeira mulher da família a adotar esse costume tão singular. Um século antes, sua trisavó, Shekiba, que ficou órfã devido a uma epidemia de cólera, salgou-se e construiu uma nova vida de maneira semelhante. A mudança deu início a uma jornada que a levou de uma existência de privações em uma vila rural à opulência do Palácio do Rei, na efervescente metrópole de Cabô. Ai, gente, também fiquei, assim, super animada. Vocês vão me ajudar, né? Vão colocar aqui nos comentários qual que é a opção que vocês acham e me digam também se vocês leram algum desses livros, o que vocês acharam, tá? Essa é a opção 3, tá? A Pérola que Rompeu a Concha. Ventos de Mudança Mulheres Pioneiras. É uma duologia, se não me engano. Também eu ganhei de presente de aniversário. É a Beverly Jenkins, que é a autora, tá? Também tô louca pra ler já. Desde que eu ganhei, eu fiquei louca pra ler esse livro e acabou que as leituras vão indo, né? Muitas obrigações de leituras aqui com o canal pra gerar conteúdo pra vocês. E acabei não lendo esse livro ainda e estou louca pra ler, tá? Vamos ler aqui atrás que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa é a opção 4. O primeiro volume da série Mulheres Pioneiras acompanha a trajetória de uma professora preta vivendo no sul dos Estados Unidos durante o período caótico que se seguiu a Guerra Civil. A missão de Valinda Lassi, na agitada e quente Nova Orleans, é ajudar a comunidade de ex-escravizados a sobreviver e progredir através do estudo. Só que em pouco tempo ela descobre que ali a liberdade também pode ser sinônimo de perigo. Quando bandidos supremacistas destroem a escola que ela montou e tentam atacá-la, Valinda corre para salvar a própria vida e vai parar nos braços do heróico Capitão Drake. Arquiteto nascido em uma família tradicional de Nova Orleans, Drake tem um profundo interesse pessoal na reconstrução da cidade. Criado por mulheres fortes, ele logo é conquistado pela determinação de Valinda e não consegue parar de admirá-la nem de desejá-la. Tá aí também um livro que eu tenho muita, muita vontade de ler, opção 4, tá? E aí a opção 5 é outro clássico, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Antes de se casar, ela pensara que tinha amor, mas como a felicidade de que deveria ter resultado desse amor não havia chegado, ela devia ter se enganado, pensava. Emma procurava saber o que exatamente significavam na vida as palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros. Não, também, assim, esse é um clássico da literatura, né? Então, também já tô com muita, muita vontade de ler. Eu tenho essa edição aqui, então, eu acho que não é a melhor das edições. Depois que eu ler também, eu falo melhor pra vocês, tá? E é, essa é a quinta opção. Agora, gente, o trabalho é com vocês. Vocês deixem aí nos comentários pra mim qual dessas opções vocês querem que eu leia em fevereiro. Vai ser uma das leituras de fevereiro. Eu vou mostrar pra vocês, então, repassar, tá? A primeira opção, tomates verdes e fritos. Tomates verdes e fritos. A segunda opção, muito além do inverno. A terceira opção, a pérola que rompeu a concha. A quarta opção, ventos de mudança. E a quinta opção, madame ou barri. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que participem dessa brincadeira deixando nos comentários pra mim. E vambora, né? Com certeza você verá todos esses livros aqui no canal, né? Pode demorar um pouquinho, uma hora vai chegar, tá? Vocês vão ver todos eles por aqui. E é isso. Conto com a participação de vocês. Muito obrigada a você que ficou até aqui no vídeo comigo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.